Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Por que as línguas mudam? Muita gente faz essa pergunta, afinal parece que seria tudo muito mais fácil se todo mundo falasse a mesma língua e da mesma maneira, não é? Seria o fim dos desentendimentos, dos preconceitos, os seres humanos viveriam como irmãos Além disso, ninguém precisaria estudar outros idiomas, ninguém precisaria aprender gramática Seria uma maravilha, né? Só que não Essa utopia da humanidade irmanada por uma única língua, falada de um único jeito e que nunca mudaria vai contra o próprio funcionamento da natureza Afinal, no universo tudo muda o tempo todo O filósofo grego Heráclito, no século VI a.C. Já havia dito que é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio Pois na segunda vez, o rio não é mais o mesmo e você não é mais o mesmo Para ele, na natureza tudo flui, nada é permanente, exceto a própria mudança A linguagem não é exceção Por isso, mesmo que fosse possível em algum momento todos falarem a mesma língua Com o passar do tempo, começariam a pipocar diferenças aqui e ali E com o tempo essas diferenças só fariam aumentar Logo, os vários grupos humanos estariam falando de modo diferente E com o tempo estariam falando línguas diferentes Por quê? Ora, porque as pessoas são diferentes E a variação é a regra, tanto na natureza quanto na sociedade Nunca haverá duas pessoas que falem exatamente da mesma maneira Nem irmãos gêmeos fazem isso Se as pessoas mudam, se as sociedades mudam, as línguas têm que mudar junto Na natureza, a mudança é quase sempre imperceptível Por isso nós temos a sensação de que a natureza funciona sempre da mesma maneira Os fenômenos seguindo sua ordem natural, sem exceção O que distingue o homem dos outros seres vivos É a sua capacidade de modificar a natureza com seu trabalho transformador Isso se chama cultura O homem foi o único animal capaz de criar diferentes modos de vida Distintas civilizações De se adaptar a todos os habitats oferecidos pela natureza Além de ser o único animal a produzir história No mundo natural, a mudança é medida em termos de milhares ou milhões de anos O que nos dá a falsa impressão de permanência e perenidade Já os fatos sociais e as criações intelectuais evoluem a uma velocidade às vezes assustadora Segundo os linguistas americanos Edward Sapir e Benjamin Lee Wirth A língua é o filtro através do qual o homem vê e pensa o mundo à sua volta E assim se dá conta da sua própria experiência Para os adeptos do relativismo linguístico, a língua impõe aos falantes uma determinada visão de mundo Contudo, a capacidade humana de transformar a natureza física e social Conduz o tempo todo a uma nova realidade O que obriga o homem a uma nova visão de mundo Isso força a língua a mudar para poder continuar dando conta dessa realidade E servindo como um instrumento de comunicação e do pensamento Parece paradoxal, mas a língua muda para se conservar E só se conserva na medida em que muda Assim como para conservar uma casa é preciso submetê-la a periódicas reformas A língua precisa adaptar-se constantemente às necessidades de comunicação da comunidade falante Se não mudasse, em pouco tempo estaria divorciada da sociedade a que deve servir Em resumo, a língua evolui porque funciona E funciona porque evolui É esse constante funcionamento que provoca a mudança da língua E é essa mudança que garante que ela continue servindo aos seus propósitos de comunicação Portanto, se a língua é produtora e produto da cultura A diversidade cultural é causa da diversidade linguística e vice-versa Além da mudança temporal, decorrente da evolução histórica Há também a variação geográfica Pois diferentes habitades condicionam diferentes formas de cultura Assim, a separação dos grupamentos humanos no tempo e no espaço leva a sua diferenciação Mais ainda, em sociedades complexas e extremamente heterogêneas Como são as nossas sociedades pós-industriais Estratificadas pela organização política e a especialização das atividades econômicas A classe social, o grupo profissional e a própria situação de comunicação levam à diferenciação Existem, portanto, quatro fatores responsáveis pela mudança linguística O tempo histórico, o espaço geográfico, a divisão das classes sociais e a variedade das situações de discurso Entendidas como os diferentes ambientes sociais Ligados às diversas práticas profissionais, religiosas, recreativas, culturais, etc Que condicionam diferentes formas de expressão do pensamento Isto é, diferentes escolhas de vocabulário e construção sintática Como é o caso dos discursos científico, político, jurídico, jornalístico, publicitário Dos jargões e das gírias específicas de cada profissão e de cada grupo social Os médicos, os economistas, os surfistas e assim por diante Na mudança histórica, o aspecto que mais chama a atenção é a mutação fonética A mudança na pronúncia, ao longo do tempo, muitas vezes pode ser mascarada pela grafia Por exemplo, o português coser era pronunciado na Idade Média como codzer Distinguindo-se perfeitamente de seu hoje homófono coser Uma alteração da pronúncia pode implicar mudança no sistema de sons distintivos da língua, os fonemas Pelo acréscimo, supressão ou reorganização das relações entre as unidades Uma mudança ao nível dos fonemas pode, por sua vez, acarretar alterações em categorias morfológicas Como no caso da flexão de número em latim No latim arcaico, o plural de lupos, lobo, era lupoi Portanto, depreendiam-se claramente um radical loop Uma vogal temática O, que se opõe à vogal A de lupa, loba, e indica gênero masculino E as desinências do singular e do plural S e I, respectivamente A evolução de lupos para lupus e de lupoi para lupi Levou à oposição entre as terminações us e i, que passaram a ser vistas como unidades irredutíveis Frequentemente, a mudança histórica se dá não apenas na pronúncia, mas também no significado É assim que muitas palavras, independentemente da manutenção ou alteração da sua pronúncia ou grafia Ganham novos significados, podendo manter ou não os anteriores Finalmente, novas palavras são introduzidas na língua Fruto de criação interna ou de empréstimo Enquanto outras caem em desuso e desaparecem A variação espacial é o resultado da diferente evolução temporal da língua Em localidades separadas geograficamente A distância geográfica, responsável pela falta de comunicação entre dois grupos de falantes da mesma língua Faz com que haja uma evolução histórica diferente em cada um deles O que a longo prazo pode fazer com que não haja mais intercompreensão entre esses grupos As migrações humanas também são outro fator que conduz à variação espacial Ocorre assim o fenômeno da dialetação, que pode com o tempo levar a surgirem novas línguas A separação entre classes sociais, tanto do ponto de vista físico, quanto em termos do modo de vida Faz com que indivíduos pertencentes a classes sociais distintas Se expressem de formas diferentes e reproduzam visões de mundo parcialmente diversas Surgem então os socioletos, ou formas de expressão particulares de cada classe social Finalmente, os diferentes grupos sociais Isto é, grupos profissionais, religiosos, etários, etc Existentes numa sociedade complexa, tendem a produzir discursos privativos desses grupos Temos aí os vários ideoletos e tecnoletos de uma sociedade A análise científica da mudança linguística em função desses fatores Pode se dar centrando-se a atenção num estado de língua isolada Ou comparando-se dois estados de língua distintos Por exemplo, em relação à mudança temporal É possível fazer uma análise e descrição da língua num dado momento da sua evolução Ou confrontar dois diferentes momentos dessa evolução E verificar que elementos ou relações se mantiveram ou mudaram Da mesma forma, pode-se fazer estudos comparativos entre línguas Ou entre falares de uma mesma língua Por exemplo, entre diferentes falares regionais ou dialetos Entre os falares de diferentes grupos sociais Entre diferentes gêneros de discurso e assim por diante A partir daí, podemos fundir e integrar as visões isolada e comparativa Por exemplo, tentando compreender como as relações internas dos elementos do sistema no estado 1 Conduziram as relações internas do sistema no estado 2 Integrando assim evolução e funcionamento num único processo Em resumo, como tudo no mundo, a língua também muda o tempo todo em todos os lugares E como esses lugares são diferentes, as mudanças também são diferentes em cada lugar E quando eu digo lugar, não é só a região geográfica É o lugar social do indivíduo A classe social O grupo profissional a que ele pertence A situação de comunicação em que ele se encontra Ou seja, formal, informal No trabalho, em casa E assim por diante É essa tendência à visão holística da mudança linguística Que norteia a maioria das pesquisas em ciência da linguagem atualmente Mostrando que hoje a linguística opta por uma visão global do seu objeto A partir de um ponto de vista dinâmico Então é isso Se vocês gostaram, curtam esse vídeo Compartilhem com seus amigos Divulguem o nosso canal E até a próxima Tchau